Tudo bom para Caruá e Queimada, e Caruá está vencendo esse jogo por 2 a 0, e nós estamos aqui com todo mundo dos gols da equipe do Caruá, que é o Eric, que há 5 minutos do seu jogo, ele chega e deixa a marquinha de energia. O Eric, como é que esse jogo está muito pegado, a equipe de Queimada está um pouco retrancada, mas não deixa de você chegar e deixar a sua marquinha de energia. Graças a Deus, a gente conseguiu abrir o placar, e pouco tempo fizemos o segundo, e vamos lá com fé em Deus para acabar, matar a equipa adversária, vamos lá, tentar ir para a vitória. Você acabou de ouvir a palavra de Eric, que agora vai para o segundo tempo aqui, para jogar o segundo tempo contra a equipe de Queimada, que veio aqui dentro do Caruá e está esperando esse jogo por 2 a 1 no primeiro tempo.